No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, e dessa vez um vídeo polêmico, tá, gurizada? O Sobis, numa live com o Rica Perrone, ele falou sobre o que já tinha muita gente desconfiando e que o Sobis confirmou agora sobre essa suposta máfia dos jogadores que estão se reunindo, combinando aí resultados, combinando de cavais, canteios e tudo mais, por conta de casas de apostas esportivas. Isso mesmo, gurizada. Explodiu isso aí agora na mídia referente aos jogadores. E, gurizada, sinceramente, tem gente que tá perdendo tempo, tá, porque essa parada da casas de apostas tá ocorrendo, tá existindo, e vai ter bastante ainda por muito tempo, e a OneXBet, cara, liberou aí um cupom, liberou um cupom no tag 1 pra vocês ganharem 130% no seu primeiro depósito ao se cadastrar e depositar. É isso mesmo, gurizada. Depositou 50, vai ter 130 reais pra vocês conseguirem apostar à vontade e ganhar dinheiro. Então, cara, não fica de fora dessa. Tem gente ganhando muito dinheiro. Obviamente, o que a gente vai falar nesse vídeo não é de pessoas como nós, como torcedores, como pessoas que acompanham o futebol. Mas, vamos falar sobre casos de jogadores. Jogadores que estão ganhando dinheiro além do seu salário. Porque tem jogadores que pegam, ganham, sei lá, numa série B, 10 mil, 15 mil, 20 mil, apostam uma grana alta porque eles vão fazer os próprios resultados. Porque os caras conseguem ganhar dinheiro apostando apenas em, ah, vai ter tantos escanteios. Ah, vai ser tantos gols de tal jogador. Mas pelo dos escanteios, tu já consegue fazer muita coisa. Então, é só tu chegar lá e ficar chutando no goleiro, ou tu combinar com um zagueiro, de dividir uma bola e o zagueiro tocar a bola pra fora, e aí os dois dividem a grana. Então, tem tudo isso, entendeu? Tem tudo isso de tu apostar em, ah, cara, vai ter cinco escanteios, vai ter mais de dez, alguma coisa do tipo. Então, o que eu digo, tá, gurizada? Tá ocorrendo isso, e tem muita gente que nem entrou nesse mundo ainda, mas, torcedores, cara, dá pra ganhar uma grana. Mas, vamos ver o que que tá acontecendo com os jogadores, que isso pode estar ocasionando em combinação de resultados. Vai tocar o vídeo agora, no final, então, e depois vocês tirem suas próprias conclusões e comentem aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Beleza? Bora pro vídeo. Se eu disser pra você que tem muito jogador hoje fazendo esse canteio de propósito pra ganhar a casa de apostas, você já tá vendo? Acredito. Mas você já viu? No meu time, não, mas eu sei que tem. E onde é que você vai parar? Tomara que parem na cadeia. Porque o problema não é a casa de apostas existir, o problema é o caráter do jogador que faz, né? A casa de apostas existir é... Brasileiro não tem jeito, cara. E tem, velho, e tá cada vez mais forte, né? Tá cada vez mais forte. O jogador de série B que ganha mal, ele bota ali 10 mil reais, fatura 25. Uma expulsão, alguma coisa. Loucura, né? Tem que se criar uma maneira disso aí virar cadeia séria, porque senão vai começar a brincadeira ficar... E aí, como que vai atrás? Não sei. Mas tem, se for atrás tem, pega um monte de gente. Pega um monte de gente. Já tá rolando. Tá rolando. Tá rolando, os caras ficam atualizando toda hora. Tá rolando, os caras ficam atualizando toda hora. Tá rolando, os caras ficam atualizando toda hora. Tchau, tchau.